meu nome é Luiz Silvino estou aqui com mais algumas dicas sobre o que eu aprendi nesses anos de supermercado e o que eu poderia passar para vocês de um modo rápido tá hoje eu queria falar sobre essas promoções que os supermercados utilizam promoções diárias promoções de dois dias promoções de final de semana promoções de quinzena até até de quinzena certo então normalmente os encartes eles utilizam alguns dias da semana para promover determinada área do supermercado é dia da massa dia do horti dia da peixaria dia do açougue dia da padaria e dia de mercearia eles vão utilizando frios e salgados eles vão utilizando sempre uma nomenclatura para promover os setores então cada dia da semana normalmente tem um ou dois dias promovidos naquela área o supermercado coloca uma margem bem menor e incentiva o cliente a ir até o supermercado é de procurar em outras sessões as promoções e consequentemente fazer um mix que é bom para o cliente que aproveita aqueles determinados produtos quase com margem zero e compram em outras sessões também da 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 loja certo o supermercado também utiliza encartes quinzenais é o que nós chamamos de de abastecedor ou seja ele passa quinze dias em com encarte em promoção mas a margem é um pouquinho maior porque porque são muitos dias então não tem condições de aguentar uma promoção com margem muito baixa durante os quinze dias né da mesma forma ele utiliza para o cliente comprar também em outras áreas certo existe a promoção relâmpago que aquela promoção que você está dentro do supermercado a promoção relâmpago é utilizada somente para os clientes que estão dentro da loja e promove tipo assim uma tv de mil e quinhentos reais por mil reais então só aproveitam os clientes que estão na loja então normalmente a promoção relâmpago é de quinze minutos meia hora e algumas horas a mais tá então hoje eu queria deixar essa questão das promoções é arrasadoras então promoções relâmpagos promoções de final de semana que o supermercado utiliza com a margem bem mínima bem pequena para você aproveitar essas promoções tá então o ideal é que se aproveite sempre nos dias de promoção logicamente que tem dias que você tá precisando e vai ter que comprar mesmo então vai dividindo essa coisa e vai utilizando esses dias as promoções valeu por hoje é só amanhã tem mais dica fui